Olá a todos, dando início aqui a resolução do problema 8 da aula de evaporação. Problema bastante complexo na resolução, desenvolve o manuseio de muitas variáveis desconhecidas. O problema vai ser resolvido em três vídeos, a gente vai fragmentar em três vídeos na tentativa de reduzir o tamanho desses vídeos. Então a descrição do problema é a seguinte, um evaporador de triplo efeito concentra 22.500 kg por hora de uma corrente aquosa a 21,8 graus Celsius com 5% em massa de açúcar até atingir 25% em massa usando vapor saturado a 200 kPa. Então aqui é a vazão mástica da alimentação, essa alimentação está a 21,8 graus Celsius e com uma concentração de 5% em massa. E a gente quer concentrar essa solução até 25% e para isso a gente vai usar o vapor saturado nessa pressão de saturação. O calor específico em kJ por kg graus Celsius de cada solução é dado por uma expressão, então CP é dado com base numa expressão que considera a fração mástica do soluto em cada corrente de líquido. A pressão no interior do último efeito é 15 kPa e os coeficientes globais de transferência de calor de cada efeito também são dados em watts por metro quadrado graus Celsius. Desprezando a elevação no ponto de efeito em cada efeito, calcule, a gente tem aqui seis itens que são solicitados no problema. Vamos iniciar a resolução aqui. Então aqui a gente tem uma figura que representa o problema, a gente tem três efeitos, a gente tem uma operação do tipo concorrente, então a alimentação da concentração de açúcar ela é feita no primeiro efeito, junto com o vapor saturado. Aqui a gente tem os dados do problema, o vapor saturado ele entra com uma pressão de saturação de 200 kPa, a gente consegue através dessa pressão, utilizando os apêndices, a tabela de propriedades do vapor saturado, definir qual é a temperatura de saturação correspondente. Então esse vapor vai entrar a 120,2 graus Celsius. O problema da Ae diz ainda que a pressão no último efeito é mantida em 15 kPa. Então com essa pressão, do mesmo apêndice, a gente determina a temperatura de ebulição, a temperatura de saturação correspondente a essa pressão, 53,9 graus Celsius. Então o que a gente tem no sistema de triplo efeito é o líquido que concentra no primeiro efeito, ele vai sair e vai alimentar o próximo efeito, o efeito 2, vai ser gerada uma corrente de vapor do primeiro efeito que vai alimentar o próximo efeito como vapor saturado. Para que isso ocorra, a pressão P2 tem que ser inferior à pressão P1. Então no segundo efeito a gente tem a mesma coisa acontecendo. É gerada aqui uma corrente de líquido concentrado, L2, que vai alimentar o terceiro efeito e uma corrente de vapor V2 que vai sair saturado e que vai entrar no terceiro efeito, na condição de vapor saturado. Por esse motivo a pressão P3 tem que ser menor que P2. A gente que inicia a resolução fazendo, a gente vai chamar aqui de balanço de massa 1. Balanço de massa 1 porque em resoluções de problemas de múltiplos efeitos é muito comum a gente precisar refazer os balanços de massa até convergir em um valor coerente. Então a gente vai chamar de balanço de massa 1. O balanço global vai ser feito em todo o sistema. Então a quantidade que eu estou alimentando aqui, F, vai ser igual à quantidade de produto que eu vou tirar lá no final, L3, mais a quantidade de vapor que é gerada em cada efeito. A quantidade total de vapor é a soma dos vapores que são gerados em cada efeito. Esse vapor que é gerado no primeiro efeito, alimenta o segundo efeito, condensa, vai ser decalor latente, ele vai condensar e vai sair condensado aqui. O vapor do segundo efeito, ele entra no terceiro efeito, cede o calor latente, condensa e sai condensado aqui. Então essas correntes a gente precisa considerar juntamente com a corrente V3, que vai ser gerada no final, lá no último efeito. Então a gente não tem L3 nem V, obtemos aqui uma equação que fica em função de L3 e de V. Realizando um balanço de componente, a gente vai considerar que o açúcar é não volátil, ou seja, ele não vai sair com vapor, ele vai sair inteiramente, 100% nas correntes de líquido apenas. A gente vai ter aqui L3 igual a 4.500 kg por hora. Aqui vai ser zero, então a gente tem L3 definido. Observe que o L3 está destacado aqui com uma caixa vermelha. Significa que esse valor é um valor que não vai mudar. Por que eu estou falando isso? Porque alguns valores a gente vai obter com base em suposições. Nesse caso a gente utilizou apenas os dados no problema. Então como a gente utilizou dados do próprio problema, o L3 foi calculado, é o valor real, é o valor final que a gente vai obter para essa variável. Substituindo L3 na equação 1, encontramos V. Também aqui, caixa vermelha. Significa que a quantidade total de vapor vai ser 18.000 kg por hora e a gente só não sabe as quantidades que a gente vai ter em cada efeito. Então como primeira suposição, a gente vai dizer que as quantidades de vapor geradas em cada efeito vão ser iguais. A gente vai dizer que V1 é igual a V2 que é igual a V3. Isso é verdade na prática? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai precisar depois fazer essa verificação. Então todas as variáveis que a gente definir com base nessa suposição, a gente vai precisar depois fazer a verificação. Então se as igualdades, se essa igualdade for verdadeira, cada efeito gera 6.000 kg por hora de vapor. Vamos precisar verificar depois dessa resposta. Realizando um balanço global em cada efeito, a gente define as correntes que a gente não conhece. L1, L2. E aqui em L3 a gente só verifica se o valor está coerente. Então L1 e L2 a gente obteve considerando V1 igual a 6.000, e o V2 igual a 6.000. L3 fechou em 4.500. Então significa que L1 e L2, os valores já são esses. Não significa. Significa que o balanço está matematicamente coerente. Mas fisicamente a gente não tem como comprovar esses valores. A gente vai precisar fazer isso adiante. Realizando um balanço de componente em cada efeito, a gente obtém as frações, as composições em cada efeito. E aqui, mais uma vez, x3, 0,25. Caixa vermelha. Significa que o valor é o valor que não muda, e ele coincidiu com o valor dado no problema. Significa que x1 e x2 são os valores finais? Não significa. Significa apenas que x1 e x2 estão coerentes dentro de um balanço, uma coerência matemática, e que a gente vai precisar depois verificar esses valores. Próxima etapa é a determinação dos decréscimos de temperatura em cada efeito. Em cada efeito vai ter uma variação de temperatura. ΔT1, ΔT2 e ΔT3. O ΔT global é a soma dessas variações de temperatura. E o ΔT de cada efeito vai ser sempre a temperatura do vapor que é utilizado para ceder o calor latente, menos a temperatura de evaporação naquela pressão lá dentro do equipamento. Então, ΔT1 é lá que é feita a alimentação do vapor saturado. A gente vai ter TS menos T1, que é a temperatura de ebulição dentro desse equipamento, dentro do efeito. ΔT2 vai ser T1 menos T2, porque T1 é a temperatura do vapor V1 que foi gerado no efeito 1 e que vai alimentar o efeito 2 na condição de vapor saturado. É ele que vai ser T calor latente. E a mesma análise para ΔT3. Então, aqui a gente vai cortar essas variáveis e a gente resume o ΔT global a TS menos T3, que a gente obteve lá no início do problema, com base nas pressões de saturação. Ou seja, ΔT igual a 66,3 graus Celsius é um valor que não pode mudar. E aqui a gente obteve a variação global de temperatura, mas a gente não sabe as temperaturas, as variações em cada efeito. Então, é isso que a gente vai definir agora. A gente tem como definir essas variações em cada efeito relacionando a variação global com os coeficientes globais. Então, ΔT1 por ΔT. Aqui a gente vai ter o coeficiente 1, aqui o coeficiente 2, aqui o coeficiente 3. E embaixo, todos os coeficientes. Substituindo os valores, obtemos ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Essa soma aqui necessariamente tem que ser 66,3 graus Celsius. Mas elas estão destacadas em azul. Significa que a gente não tem a certeza de que esses valores estão corretos fisicamente, mas matematicamente eles estão corretos. Com ΔT de cada efeito, a gente calcula as temperaturas em cada efeito. E a gente verifica aqui que T3 é igual a 53,9 graus Celsius. Esse valor é um valor dado no problema. Significa que a nossa matemática está coerente. Mas T1 e T2 não temos a comprovação. Então, precisamos ainda fazer essa verificação. A próxima etapa é realizar um balanço de energia no primeiro efeito. No efeito onde a gente tem a alimentação do vapor. Então, aqui vai ser F vezes a entalpia da alimentação, mais o vapor saturado, a vazão máscara de vapor saturado, vezes a entalpia de vaporização, é igual a L1 vezes a entalpia do líquido saturado, mais V1 vezes a entalpia do vapor saturado. Então, a gente não tem essas entalpias. A gente vai precisar definir essas entalpias. Vamos considerar uma temperatura de referência de zero grau e vamos obter as entalpias para cada temperatura. No vapor primário e no vapor secundário, a gente pode obter diretamente das tabelas de propriedade do vapor. Então, eu vou verificar em cada temperatura qual é a entalpia correspondente. Do vapor primário, não é a entalpia do vapor saturado, é a entalpia de vaporização. Então, a gente procura na tabela, nessa temperatura, T,S, qual é a entalpia de vaporização. A caixa vermelha significa que o valor é fixo, ele não vai mudar, porque essa temperatura já é dada no problema. T1 não é dado. A gente estimou essa temperatura, considerando lá no início que V1 é igual a 6.000 kg por hora. Então, da mesma tabela, a gente obtém a entalpia do vapor saturado. Para alimentação e para o concentrado, como são correntes de líquido, a gente calcula com base no CP de cada corrente. A gente vai ter temperatura de referência zero. Obtemos aqui a entalpia da alimentação, que é um valor já definido, porque Xf é dado no problema e Tf é dado no problema. Em relação ao concentrado que sai do primeiro efeito, a gente definiu o valor de X1 e de T1, mas a gente não tem certeza desses valores. Então, por isso, aqui, a entalpia do líquido está destacada em azul. Agora, a gente tem condições de determinar a nossa vazão de vapor com a suposição inicial. O problema não termina aqui. A gente calcula S obtém aqui 9.503 kg por hora, destacada em azul, significa que a gente vai precisar verificar. Então, nos próximos vídeos, a gente segue na resolução.